Oi gente bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou tá falando um pouquinho sobre as micro orquídeas para vocês tá muitas pessoas me perguntaram sobre o cultivo e tal então eu decidi tá gravando o vídeo né eu até demorei para gravar o vídeo sobre elas mas eu espero que vocês gostem se você tá chegando agora aí no canal ainda não é inscrito se inscreve aí aqui tá ativa o sininho de notificação porque aí sempre que eu mandar vídeos novos você vai receber a notificação aí tá bom aí você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal tá gente então vamos lá pessoal espero que vocês gostem não esquecem de curtir o vídeo compartilhar aí tá bom é para iniciar gente é existem as micro e as mini orquídeas tá as micro orquídeas são plantas com as flores que possui menos de um centímetro tá um centímetro para menos de diâmetro então são flores bem pequenininhas mesmo aí a gente tem as mini orquídeas que às vezes as pessoas ainda confundem né e que tem as flores um pouquinho maior no caso da sofronite cerno não só a cerno só como o várias outras sofronites elas muitas vezes são são chamadas de micro orquídeas mas na verdade são só mini orquídeas tá vocês podem ver que o vegetal da planta é pequenininho né mas a flor é geralmente é maior que o vegetal da planta então quando a flor é o maior a planta é considerada mini tá as micro são florzinhas bem pequenininhas mesmo tá de um centímetro de diâmetro mais ou menos para menos tá bom é eu tenho algumas aqui para poder mostrar para vocês mas assim pessoal o cultivo delas é não muda tanto das outras elas precisam as mesmas coisas que as outras orquídeas precisam né só que tem que ter um cuidado maior quanto a luminosidade quanto a umidade tá bom eu vou mostrar algumas que eu tenho aqui ó eu tenho campilocentro grisembeche vocês podem ver é a orquidinha fantasma né que a gente tem aqui no brasil vocês podem ver que ela nem tem folha né é só as raízes mesmo aí eu tenho aqui é aquela aquele pleurotale sarracenia né olha aí para vocês verem também que eu coloquei no bonsai inclusive ele já tá emitindo raizinhas novas tá se desenvolvendo aí então gente essas são as micro orquídeas tá e assim é muitas delas no caso desse campilocentro grisembeche no caso das plantas da tribo dos pleurotales né no caso ó aqui eu tenho um pleurotales vocês podem ver que essas plantas que só possuem a folha e um talinho no caso um caule vamos dizer assim elas não possuem bulbos no caso dessa aqui também que ela só tem raízes elas são plantas gente que se desidratam muito fácil então para vocês estarem cultivando as micro orquídeas vocês tem que colocar no lugar com mais umidade ambiente tá elas precisam de mais umidade ambiente do que as as outras plantas é exatamente porque elas são pequenininhas a maioria delas não tem reserva de nutrientes né no caso dos pleurotales no caso dessa capilocentro grisembeche aqui né que tem a menor florzinha e vocês já viram aí que tem uma florzinha muito pequenininha minúscula né vamos dizer assim e assim elas precisam de mais umidade é devido as raízes também serem mais fininhas vocês podem ver que as raízes são muito fininhas né em relação aí é com a planta e se elas desidratarem gente é provavelmente elas acabam morrendo tá é muito complicado você recuperar uma micro orquídea quando ela tá com desidratação mais severa então tem que tomar cuidado sempre que vocês forem plantar em tronquinho coloca um pouquinho de esfagno coloca no lugar que tem um pouco mais de umidade ambiente porque não adianta vocês quererem cultivar micro orquídeas em locais que tem pouca umidade ambiente tá no caso de um orquidário que já tá aí tudo separadinho as plantas que vocês colocaram bulbo filhos de um lado até chegar nos dendróbios e as vandas vocês vão colocar elas no cantinho dos bulbo filhos porque elas precisam de luminosidade do sol mas não em excesso tá elas precisam ficar mais protegidas um sombrite de 80 por cento mais ou menos vai ser o ideal para vocês poderem tá cultivando as micro orquídeas e elas se desenvolverem bem tá então é o que os mais requisitos para vocês cultivarem elas e tem sucesso aí é a umidade ambiente e a luminosidade mais filtrada tá não quer dizer gente que vocês vão ter que cultivar na sombra porque não é isso na natureza elas precisam dar é da luminosidade do sol tá assim como aqui também quando vocês forem cultivar em casa elas vão precisar da luminosidade do sol só que filtrada por um sombrite tá elas ficam em lugares de matas mais fechadas e úmidas então vocês têm que igual sempre falo colocar em um local que vai imitar ao máximo o ambiente natural da planta tá bom e assim é a dúvida maior que tem é como planta a gente planta em troncos a gente planta em vaso é isso vai a critério de cada um tá pessoal é o que igual eu falei o que vai importar mesmo é a umidade tá a umidade ambiente a umidade ali nas raízes porque vocês nunca podem deixar elas ficarem secas por muito tempo geralmente o substrato delas tem que ficar levemente úmido sempre tá elas não podem secar totalmente porque senão elas começam a se desidratar muito fácil e aí acaba que quando a gente vai olhar a planta já tá morrendo por desidratação severa tá então tem que tomar cuidado com a falta de água bastante cuidado com isso e também com o excesso tá que elas também não precisam de ficar é úmidas demais o tempo todo então tem que tomar cuidado para não encharcar o vaso tá sempre coloque em um substrato que mantém um pouquinho mais de umidade mas vocês controlem as regas certinho espera quando você tá vendo ali que já tá começando a querer secar você rega novamente nunca pode deixar ela sempre molhada úmida ali exagero encharcada tá tem que tomar cuidado com os exageros mais aí nem para menos e nem para mais tá bom é quanto a adubação delas normalmente tá eu adubo as minhas aqui normal igual as outras plantas uso de crescimento o de floração no caso delas eu não tô usando a trouxinha de adubo orgânico não tá gente eu não tô usando porque às vezes a gente coloca trouxinha aqui pode acabar queimando elas por serem plantas mais sensíveis então eu nem invento de colocar eu só adubo ela com adubo químico mesmo e tô tendo ótimos resultados tá é sempre bom eu tá lembrando vocês pessoal que hoje eu tô falando sobre as micro orquídeas tá plantas que possuem as flores menores que um centímetro tá bom é a gente igual falei no início do vídeo a gente tem as sofronites que são plantas mini mas não são micros tá o cultivo dessas plantas é diferente tem umas que não gostam de umidade demais outras já gostam então isso eu vou estar tratando em outro vídeo tá é mas hoje são as micro orquídeas tá igual eu falei tem que tomar bastante cuidado com a umidade com essas plantas que não possuem burgos tá e algumas que podem até possuir burgos bem pequenininhos mas mesmo assim são plantas que necessitam de um pouco mais de umidade porque igual eu falei são todas plantas de matas um pouco mais fechadas e um pouco mais úmidas tá então é isso gente o essencial mesmo para vocês cultivarem ter sucesso é essas dicas aí que eu dei essas regras aí é umidade ambiente um pouco de umidade nas raízes adubação certinha e uma luminosidade ali de mais ou menos uns 80 por cento que já tá ótimo se você não tem um sombrite de 80 por cento tem só de 70 pode colocar não tem problema tá só coloca um pouco mais longe do sombrite não coloca muito perto isso não para elas pegarem um pouco mais de umidade ambiente tá mas aí muitas pessoas vão perguntar né o que você acha que é melhor para cultivar ela gente igual falei vai bem em qualquer tipo de de vaso de tronco que vocês plantarem só que quando plantar em tronco coloca um pouquinho de esfagno quando plantar em vasinho se quiser plantar em vasinho com carvão quebra o carvão em pedacinhos menores coloca um pouquinho de esfagno misturado porque às vezes a pessoa vai viajar sai e acaba que vai ficar alguns dias sem regar então acaba que a planta vai desidratar então é só vocês tomarem é bastante cuidado quanto a isso manterem sempre uma boa umidadezinha nelas aí que elas vão se desenvolver super bem vocês podem ver aqui ó esse esse aqui esse pleurotale sarracenia ele tá aqui vocês viram aí o dia que eu amarrei ele aqui no tronquinho do bonsai né ó já tá enraizando já tá se desenvolvendo eu rego ele aqui todos os dias tá porque como tá no tronquinho seca muito rápido então uma dica aí essas plantas que vocês colocam em troncos mesmo que vocês coloquem um pouquinho de esfagno é é regam todos os dias tá mantenham aí umas regras diárias uma vez por dia que você vai ter bastante sucesso vocês podem ver aqui ó mesmo que ele tem uma buchinha de esfagno ali embaixo quando eu plantei ele ele tá se desenvolvendo e eu rego todos os dias tá bom então é só vocês seguirem mesmo aí as regras certinho a adubação certinha também tá toma cuidado com a luminosidade porque se colocar no sol pleno elas queimam as folhas muito fácil tá e se queimam as folhas é mais complicado delas se desenvolverem novamente se recuperarem então a recuperação das micro orquídeas é bem mais lenta e bem mais trabalhosa do que das outras plantas tá bom igual as outras plantas são maiores são grandes tem mais reservas de nutrientes para poder usar quando elas forem brotar emitir brotação e raízes novas no caso das micro orquídeas são plantinhas menorzinhas né com as reservas de nutrientes bem mais reduzida e às vezes algumas nem tem tipo é algumas plantas é igual vou mostrar a foto para vocês são plantas que tem as folhinhas mais fininhas essas plantas que não tem bulbos as folhinhas mais fininhas são plantas bem enjoadinhas com umidade tá então é só olhar é isso aí que vocês vão estar tendo bastante resultado aí no cultivo de vocês tá bom e é bom também as micro porque são plantas que não ocupam muito espaço né você consegue acumular bastante plantinhas em um pedaço bem pequeno nem um curto espaço aí tá bom então é isso no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre o cultivo das micro para vocês tá mais para frente eu vou tá gravando um vídeo falando sobre as mini né porque tem algumas que precisam de mais umidade outras não isso a gente deixa para um próximo vídeo porque senão vai ficar muito longo se vocês ainda ficaram com alguma dúvida no cultivo das micro orquídeas pode colocar aqui nos comentários ou então me chama lá no meu whatsapp que tá aqui na descrição que eu vou ter o prazer de responder todas as dúvidas de vocês tá bom então um grande beijo para todo mundo um grande abraço e até amanhã pessoal na live lá que vai ter o sorteio da das orquídeas que eu postei ontem tá bom então ontem não que eu postei na quarta-feira tá bom então vão lá amanhã três horas da tarde vai estar tendo o sorteio tá então grande beijo para todo mundo um grande abraço e até amanhã tchau tchau pessoal tchau